Jogo contendo chave para sacar núcleo de válvula de serviço, nesse caso que a gente utiliza para 516 ou 1 quarto, é este lado aqui, e um pacote com 10 núcleos para válvula de serviço. Tanto 516 ou válvula de 1 quarto, o núcleo é o mesmo, então vamos fazer uma demonstração aqui retirando o núcleo. Isso aqui é um núcleo com a válvula de serviço de 516, que são as válvulas utilizadas com o fluido refrigerante 410 ou R32, e caso você tenha um vazamento, não perca tempo, já faça a troca do núcleo para não ter nenhum tipo de problema. Então, colocado o núcleo novo, é só agora apertar e aí eliminar aquele micro vazamento para não ter nenhum tipo de problema. Depois, colocar a tampa da válvula de serviço e prontinho. Então, confere já, em alguma área vai ter o link para você acessar e saber mais sobre esse kit. Chave saca núcleo e núcleo para válvulas de serviço.